Se tem forró, a dona Marinha tá no meio. Maria das Graças, mais conhecida como Marinha do Forró, ficou famosa no Brasil inteiro depois que um vídeo dela dançando e cantando no trânsito foi divulgado e viralizou na internet. Dona Marinha é alegre assim sempre e diz que é por causa do forró. Ele me contagia, é só ouvir uma música e dar com merda. Sem forró eu não vivo. Dizem que quem canta os seus males espanta e quem dança também. A dança faz bem à saúde e ajuda a diminuir o estresse. E se explica por que essa turma é tão feliz. O forró é uma terapia pra todo mundo. É ótimo. Eu venho aqui todas as sextas-feiras. Ótimo. A dança é uma terapia? É, eu acho que a dança ajuda a exercitar o corpo e faz bem pra mente. A dança é uma atividade física que traz muitos benefícios à saúde. O corpo relaxa quando está dançando e o cérebro libera hormônios que dão a sensação de prazer. Às vezes tem um dia estressante, trabalho, correria do dia a dia e acaba vindo pra dança do salão pra ser aquele momento de relaxar, descontrair, conhecer pessoas novas, interagir e se libertar um pouco da rotina do dia a dia ali. E, gente, qualquer pessoa pode aprender a dançar, que não é difícil, né, Arthur? Não, não. Qualquer idade, qualquer pessoa pode vir que com certeza vai aprender a dançar. Vamos tentar dar uns passinhos? Dois pra lá, dois pra cá e uma energia contagiante. Pra Marinha, que tem 71 anos e uma saúde de ferro, melhor remédio que a dança não existe. A música, ela traz alegria. As pessoas trazem depressão, eu não tenho depressão. Começou, aí depois foi só dançar e acabou. Forrói minha vida hoje. Forrói minha vida hoje. Forrói minha vida hoje. Forrói minha vida hoje. Até a sua sala.